Música 5 a 0 agora vem a proteção dos 8 e 0,40, 6 0 nos 200, 7 7 nos 300, 9 201, 10 837 a vista da direita O govern Unlesse Fabiano Pinto, aqui no Rio Grande do Sul do Ipanambi, Rubens e St. Penhorst Temos embora tem no 8 251 Número 77 aqui na pista da esquerda, coxa a pluma 8.251, o tempo a ser batido 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 9.251, o tempo a ser batido 9.251, o tempo a ser batido 8.251, o tempo a ser batido 9.251, 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 o tempo a ser batido